E uma outra informação que surgiu hoje, informação que veio aí da Argentina e depois foi confirmada aqui pelo meu amigo Carlos Berber, do Papo na Colina, do interesse da 777, do Vasco e 777 no atacante uruguaio Salomão Rodrigues. A informação é a seguinte, que o Vasco entrou em contato com os representantes do atacante Salomão Rodrigues e o Vasco deve fazer aí uma proposta ao Godoy Cruz, clube argentino, onde o Salomão Rodrigues joga nesse momento. O Vasco deve apresentar através da 777 uma proposta por 50% do passe do atacante. Ele é um atacante uruguaio de 22 anos e é nesse momento o principal jogador do Godoy Cruz da Argentina. E agora a gente vai aqui às informações que o Carlos Berber, jornalista do Papo na Colina, conseguiu apurar. Segundo ele, o que aconteceu foi o seguinte, a 777 foi atrás dos empresários do Salomão Rodrigues para fazer uma consulta sobre a situação do jogador e se ele tinha interesse em jogar no Brasil, em jogar no futebol brasileiro. O grupo americano disse que iria fazer uma oferta ao clube argentino para trazer o jogador. Mas, até o momento, essa proposta não foi feita. A informação, inclusive, foi confirmada por um dirigente do Godoy Cruz. A sondagem por parte da 777 foi admitida também por uma pessoa próxima ao representante do Salomão Rodrigues. Em apuração também com jornalistas que cobrem o Godoy Cruz, setoristas ali de Mendoza, a informação é a seguinte, que a tendência é que, neste momento, o Salomão Rodrigues fique, pelo menos, até dezembro lá na equipe argentina, no Godoy Cruz. Porque o Godoy está brigando contra o rebaixamento lá no campeonato argentino e ele é o principal jogador do ataque, né, da equipe argentina, é quem faz os gols. E se ele sair, neste momento, é praticamente decretar o rebaixamento do Godoy Cruz. Salomão é um atacante de 22 anos e tem o perfil que a 777 Pártinas gosta. Ele chegou em fevereiro deste ano ao Godoy Cruz da Argentina, após ser adquirido junto ao Rentistas do Uruguai, equipe que revelou o atacante. Nesta temporada, o Salomão Rodrigues marcou 9 gols em 17 partidas, atuando pelo Godoy Cruz. Nos últimos 9 jogos, o centroavante anotou 6 gols. É uma contratação muito interessante, caso realmente aconteça. É um jogador uruguaio aí que tem muito potencial de desenvolvimento e que pode vir a ser aí um grande atacante, né, do futebol sul-americano e ajudar bastante aqui no futebol brasileiro. Mas, no momento que aconteceu, foi uma sondagem. 777 procurou os empresários do jogador, disse que iria fazer uma proposta, mas, até o momento, essa proposta não foi apresentada. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Fui! E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí. Deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, né, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Cortes Notícias do Vasco, que são o seguinte. O primeiro, todo o valor que você depositar lá, né, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, você vai ganhar R$20. Se você botar R$100, você automaticamente ganha R$200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois Pix para todo mundo, que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então, você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então, já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de R$5, R$10, R$20 para fazer sua aposta no nosso Vasco. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!